A idade de oito anos que eu pesco, e eu vou morrer nessa aí. Aí meu pai limpando os riachos assim que nem isso aqui, assim limpando. Aí eu ia pescando de gereré, depois aí eu vi aquele beré maior quando eu tava tudo limpo. Aí franzó, cumpri a linha, encastou aí do último, não sabia, encastou aí, eu era pequena, eu pescaí, sentava naquele beira daquele rio, com oito anos de idade. Eu chegava em casa, era com a enfieira assim, de berete, laíra, cumpri. Eu peço na barra, na água salgada, branquinho, é rubalo, é o que vim, pesco de rede. Tem a minha rede lá na barra, meu barratinho lá na barra, bota a rede, arma lá. Agora que eu tô mais coisada um pouco, porque a minha parceira deu de volta. Aí tô mais devagar um pouco. Aí eu vou pra barra sozinha e deu. Fico três, quatro dias por lá, vim embora. Tem meus documentos da pesca, eu deixo pra comer. De primeira eu vendia, quando eu não era aposentada ainda, eu vendia pra dar comprar alguma coisa pra dentro de casa.